Voltamos, pessoal! Eu estou aqui, aqui! Dá uma patraca todinhas! E vamos lá! Urruuu! Peraí, velho! Eu fiz caca! Quarenta e seis... Pico Silva! Não! O Geno não pode morrer! Atoma branco, caramba! Eu jogava isso aqui e eu sobrevivi! Ae, mano! É assim que eu quero! Vamos curar o grupo! Quatro e três... Quatro e três, Chuk Silver! Errou! Nossa! Ai! Pode tomar um banho! Não pode fazer isso! Se rebote! Ah, velho! É que eu apertei a puxão sem querer, velho! Putz! Eu sou muito burro! Será que é que eu sem querer apertei o botão, velho? Ah, mano! Eu sem querer apertei o botão e descender cedo! Putz, cedo! Eu sou muito burro, velho! Caramba! Nossa, cara! Como você é burro! Eu nem entendo suas estratégias! Hum! Simplesmente espetacular! Toma, gente de bruto! Dojo! Você é um estranho campeão! Minha reputação foi fora da luta, hein? Agora, você é um sensei jodô, né? Por favor, leve esse cinto! Como se fosse... Como se fosse... O rank mais alto da luta de dojo! Você recebeu... Cinto de jeans! Ah, ele vai aprender a técnica de pular, né? O que é isso aí? O que é isso aí? Jagger, vamos treinar imediatamente! Mil pulos! Certo? Preparado? Ah, você nem está fazendo direito! Olha o Mario! Olha o... Olha o gulho do Mario! Olha só o que o Mario sabe fazer! Olha, ó! Mario pula mais alto que tu! Eu finalmente ganhei! E agora... É agora! Eu conheço esse chefe! Chefal, cara! Meu coração vai abrir disparadamente em mim! E eu acho que eu estou... Peito, 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 peito... E eu acho que eu estou ferrado! Antes... Vou comprar... Muito reciclador! Ai, meu Pinto! Por quê? Essa batalha vai ser de longa e difícil... E frustrante e chata! Shhh! Agora é agora! Agora me ferrei! E agora estou ferrado! É aqui, né? Porta selada! Você tem uma chinestone! A porta está aberta! Tomei um pin! Que viagem é essa? Boa! Eu sou o Coolitz! O cavaleiro negro da Wanda! Não, do Wanda! Em dimensões é que eu luto com a magia negra! Abaixa! Mais um mundo, né? Eu sou o meu... Sei... Retornando o meu mundo! E você vai me desafiar! Você, cavaleiro! Você aceita o meu desafio? Entre pelo combate! Hum? Me ferrei! Engrarei! Ai, meu pin! Agora é do passado... E pro futuro! Tempo consumido! E vou te consumir! Meu pin! Meu pin! Olha isso! Velho! Na moral! Na moral! Estou muito ferrado! Tomei! 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 White Orbs Mega Drain Ice Rock Eu acho que eu vou morrer hein Mas eu sou um burro, peraí É, já morri, peraí Corta pra mim Nessa parte Cala a boca Tô de saco cheio Vai Pega o saco Vai Pula essa bosta Pula Ponto, voltamos Eu troquei os personagens porque eu esqueci né Eu fui empurrão demais né Porque senão eu tô ferrado né O que eu posso fazer? Pula 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 Toma seu lixo Light Warb Espero que eu não tenha tanto exageração Fogo Pula 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 I-Hawk Oh, peraí, o turno do Bowser! Cadê? Fogo! Ah não, errou! Ah não, tempestade de areia! Que sacanagem! Caraca, já era flash! Puta que perda... Mario! Deixa eu ver o que eu tenho aqui, hein! Hop Candy! Duzentos! Piquenope! Furar o estilo do cara, ganha uma cortesia! Serra Diamante! Oh boy! Vamos na parede! Para, mano! Pode ficar um chato! Water Blank! Ah, Mario morreu! O Mario morreu! Sabia que ele morreu! Puta! Errou! Vai! Ai, meu! É o turno da Peach! Vai no Mario! Vai! Tudo do Mario! Tudo do Mario! Ah não, velho! Eu não vou conseguir essa bosta! O Mario morreu! O Mario morreu! O Mario morreu! Morreu o Mario! Acabou para ele! Ele morreu! Morreu o Mario! Morreu o Mario! Morreu! Toda vez que eu ressuscito! Sabe o retorno deles! Ah não! Ainda tem um chance! Cara, o problema é que tem quatro cristais com esse aqui, mano! Como é que eu vou ganhar? Ah, meu! Eu vou recomeçar de novo! Porque tá muito difícil, né? Porque... Pô, mas tá difícil! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Não, velho! Não é que não! Vai! Vai! Dê-me esses X-TONES Vai! Pula! Pula esse troço! Pula esse bagulho! Eu não tô de saco cheio! Uaaaaaiiii Shhh Não fale pra calar a boca porque eu não quero apagar todas as vezes esse vídeo boda Vai Ta primeiramente Vamos atacar o amarelo Primeiramente vamos atacar o amarelo 262 280 E vamos ao pach bom E não morreu né Bolt Ai caramba Coana Prontos né Ai Eu odeio quando for Ah não Não velho Não matem todos Caraca mano que saco Cara na moral velho Eu não vou derrotar esse cara não velho Ah então esse vídeo foi pra nada né Foi só pra o tal gente né É mano é assim mano Eu tenho que eu tenho que upar mano Ah que droga velho A gente vai dar uma hora Choco ruim Choco ruim Choco ruim Choco ruim Meu deeeus! Não! Eu não fui conseguir lutar, galera! Então eu paro esse vídeo por aqui! Então tchau!